O Google entende que entre os principais desafios para a liberdade de expressão no Brasil está assegurar o livre acesso a informações e o direito das pessoas, dos usuários, se manifestarem na internet. Isso é muito importante porque o livre fluxo de informações é o que garante que as pessoas tenham acesso às novas ferramentas, às novas plataformas, à cultura, à educação e, de uma maneira geral, contribuam para o seu próprio aprendizado, para a economia e assim por diante. Em linhas gerais, o Google tem observado que governos de diversos países do mundo têm tentado restringir essas liberdades na internet e isso nos preocupa. E é por conta disso que o Google tem essa preocupação de assegurar o livre fluxo de informações independentemente de fronteiras. Infelizmente, inclusive no Brasil, nós temos observado essas tentativas de censura e de combate e é nosso papel, como companhia, defender os nossos usuários para que eles possam ter acesso às informações e, obviamente, conseguirem se manifestar.